E aí gamers de plantão, MB Player na área trazendo mais um vídeo aqui para o canal E hoje manos eu vou trazer aqui sem enrolação, sem delongas né manos O tutorial aí completo aí de DuckStation DuckStation que é um emulador aí top, é o emulador mais top aí pra Playstation 1, tá ligado? Então PS1 aí vai rodar de boas no DuckStation Então antes da gente começar esse tutorial aí eu já peço que você deixe o like aí no vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos que ajuda muito no desenvolvimento do canal Beleza? Então o que vocês vão fazer aí rapaziada? Primeiramente vocês vão baixar o DuckStation né? Pra Windows né? Se for o caso de vocês aí No meu caso aqui é Windows né? Então download Duck Lembrando que o DuckStation também tem disponível pra Android e iOS Deixa eu ver se é Android e iOS mesmo? É Android e outras plataformas aqui Beleza? Então você, se tá pelo PC, pelo Windows aí Vai clicar aqui no Windows, beleza? Download Duck Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado Então vamos lá Já baixei o DuckStation né? É importante frisar aí que ele vai vir num arquivo zipado Então é importante você ter o WinRAR aí também Baixado e instalado aí no seu computador Vou deixar o link do WinRAR também no primeiro comentário fixado Beleza? Então tá aqui a pastinha do DuckStation Manos, entrando aqui na pastinha aqui do DuckStation Ele já tá basicamente Já tá aqui ó Vamos clicar aqui, dois cliques nele aqui Lembrando que o meu sistema é X64 Já botei aqui o idioma português, beleza? Aqui o tema eu vou deixar esse grey aqui mesmo Esse cinza aqui, beleza? Dá pra trocar aqui os temas Que nem esse Dark Ruby aqui Vamos botar nesse preto aqui mesmo Gostei Vamos lá Vamos pro próximo Imagem do BIOS Eu vou botar aqui pra detectar automaticamente Aqui estão as BIOS do PSX, beleza? Então vou deixar o link pra download aí também No primeiro comentário fixado Daí baixou esse arquivo zip aqui, beleza? O que que a gente vai fazer? Vamos aqui em downloads Vou extrair também essa pasta aqui Deixa só E tá aqui a BIOS do PlayStation, beleza? O que que eu vou fazer aqui, manos? Eu vou botar essa BIOS Vamos aqui Vamos aqui em download Selecionar a pasta Beleza? Então agora a gente vai pra próximo Eu vou adicionar aqui a pastinha dos jogos Que também é a mesma do Retrobat aí Se você não viu o vídeo passado aí Que eu ensinei aí Como configurar o Retrobat Eu vou deixar aí Aí no card fixado, beleza? Deixa eu ver aqui PSX Próximo Mapeamento eu vou deixar automático Vou só ligar meu controle aqui Beleza? Vou ligar o controle já pra ele configurar o controle Ó, ligou o controle aqui Vou selecionar aqui Controle analógico Mapeamento automático Controle 2 A gente deixa aqui não conectado por enquanto E a gente vai pro próximo Esperamos que você goste do Duck Station Terminar Beleza? Aqui já tá carregando as runs Lá daquela pasta Que eu selecionei, né? Aqui estão todas as runs E a gente pode selecionar um game aí Pra gente tá jogando Lembrando que essa configuração é bem simples Bem básica Bem rápida aí, beleza? Sem enrolação mesmo O vídeo aqui é mais é pra mostrar aí Como é que funciona a bagaça Vamos Vamos começar aqui um Need for Speed 2 aqui Talvez Deixa eu ver aqui se tem algum que seja mais Rapidinho aqui o Load Mas eu acho que vai ser esse aqui mesmo Vamos dar dois cliques nele E aí ele já vai Compilar A run E aí já começou aí com essa tela incrível aí, né, manos? Então, vocês estão vendo aí que tá quadradona aí a tela Beleza? Tá meio quadradinho aí Tipo A BIOS carregou aí De boas Essa BIOS que eu vou deixar aí também no primeiro comentário fixado Carregou tranquilo aí Vamos ver Tá carregando aí Need for Speed 2 E tá aí, manos Need for Speed 2 Ó Salvo no cartão de memória Não precisa nem configurar cartão de memória aqui no Duck Station, beleza? E aqui basicamente, manos Eu acho que meu controle Deixa eu configurar aqui Vamos em configurações Aqui, controles, rapaziada E é isso aí Fechar Será que salvou? Ó, salvou, mano Salvou aqui E agora Vamos ver Play Car Vamos ver Começar aqui com a Com essa McLaren aqui Eu não sei nem como é que Como é que joga Vamos aqui, ó Race Não sei que carro que eu selecionei também Como o jogo é antiguinho, né? Vou aprender jogando Faz tempo que eu não jogo esse jogo Aqui a gente tá em modo janela Já já eu explico pra vocês aí Como melhorar a qualidade gráfica Como botar em widescreen Aquela coisa toda Só vamos ver se vai rodar de boas aqui Se não vai dar nenhum bug aqui de BIOS, beleza? A gente tá fazendo o primeiro teste aí Pra ver como O jogo vai Vai se comportar aí Na nossa configuração aí De PC Beleza? Acho que eu já Vamos ver Como é que acelera Cara, eu não sei nem Como é que acelera O carro aí Desligar Ah, agora sim Vamos lá Vou pegar o Gran Turismo aqui Aê Aquela tela incrível, né? Do Playstation Ali embaixo Vocês podem ver O FPS também Do jogo, né? Esse jogo aqui Pelo que eu vi Aqui Pelo que eu tô Percebendo aqui Ele roda em 50 FPS Ele não chega a bater os Eita, porra Bagulhinho russo, mano Onde é que eu baixei esses jogos aí? Vamos botar aqui mesmo Botar no modo espaço Vamos ir com Nissan mesmo Vamos de Nissan Skyline Vamos aqui Quilômetro E era isso O negócio tá em russo, velho Ó, aqui eu já sei acelerar, ó E tá acelerando o bagulho Será que dá pra trocar essa câmera? Aí, trocamos a câmera Belezinha, manos Tá rodando de boa Tá rodando de boa aqui É pelo que eu tô vendo aqui Em 25 FPS Que o Gran Turismo roda aqui No Playstation, beleza? 25 FPS Já cagamos tudo aqui E agora o que a gente vai fazer, manos? Vamos tentar melhorar essa configuração gráfica Vamos aqui em gráficos Renderização a gente bota aqui no DirectX 12 Na avançada aqui A gente mete A resolução aqui do monitor Se tiver Pelo jeito é que não tem Vou meter essa resolução aqui Proporção 16 por 9 Beleza? Tá vendo? Aqui a gente tá com a proporção 16 por 9 Vamos ver como é que ficou Rodando em 25 FPS ainda Show E agora? Ó, mano, mas Mas tá bonitão o jogo, hein? Agora ficou bonito Deixei resolução interna em 720p Agora o que a gente faz aqui, mano? A tecla F11 É pra tirar e botar de tela cheia, beleza? Eu só vou fazer um Uma paradinha aqui E essa resolução aqui não ficou legal Só pro meu monitor Eu vou botar 1280x720 Vamos ver se agora vai Agora foi, rapaziada E é isso aí, mano Rodando de boa aí O Gran Turismo tá gostando de boa Tá bacaninha no Duck Station, mano Eita Eita Que parada é essa, mano? Vamos ver se a gente tem um outro jogo aqui pra gente testar, mano Eu queria tirar essas faixas pretas Eu queria tirar essas faixas pretas Será que a gente consegue tirar essas faixas pretas? Então, rapaziada Aqui no modo gráfico, então Pra gente visualizar direitinho, né? Mano Vocês vão vir aqui em gráficos aqui Em tela cheia Vocês vão colocar A resolução do monitor de vocês, beleza? A do meu monitor é 1360x768 Então eu vou deixar essa resolução aqui, beleza? Posição da tela Pode deixar centro aqui mesmo Renderizador Botei 3x em 720, tá ligado? Se o monitor de vocês for Full HD Bota aqui Full HD Se for 4K, bota 4K aqui Ou melhor, 2K, bota aqui, né? E aqui 4K, beleza? Proporção Deixa 16 por 9 Ou se for um Ultra Wide Aí você bota 19 por 9 Ou 20 por 9, beleza? Então Aqui eu deixei adaptativo O restante aqui eu não mexi em nada O filtro Eu deixei o bilienar aqui mesmo O dimensionamento, né? Suave E ficou desta forma aqui O nosso Gran Turismo Nessas configurações Ficou desse jeito aqui, rapaziada Beleza? Tá rodando de boa O Gran Turismo ele roda em 25 fps No nativo aí no Playstation, né? Então basicamente É isso aí, manos E aqui a gente acabou a corrida Vamos apertar um F11 aqui Pra sair de tela cheia E entrar em tela cheia É a tecla F11 Agora aqui pra fechar o jogo, manos Vocês vão botar aqui, ó Desligar Sem salvar Ou se quiser salvar, né? Vocês podem salvar aqui o estado, beleza? Podem salvar aqui no jogo aqui, beleza? Mas eu vou desligar aqui sem salvar Beleza? Quando eu clicar aqui em desligar sem salvar Ele vai voltar pra tela de carregamento de jogos Que é naquela pastinha que eu mostrei pra vocês E aqui, manos Vocês podem exibir aqui, tá ligado? Dá pra botar as capinhas, né? Mas no meu caso aqui não tem capinha os jogos Então é isso aí mesmo E agora vamos pegar um outro jogo aqui Só pra tirar a prova real Eu vou pegar aqui Pode ser o joguinho do Crash aqui Vamos pegar o Esse aqui mesmo E agora eu vou botar em tela cheia E vai vir aquela telona Do Playstation, manos E é isso aí, rapaziada Playstation no Duck Station É um tutorial aí bem bacana Faz tempo aí que eu quero trazer o Duck Station aqui pro canal, né? Porque é um dos melhores emuladores aí Se não o melhor emulador de PS1 De Playstation aí, tá ligado? Então, vocês podem ver que tá rodando de boas Tá bem tranquilo As especificações do PC Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Beleza? Vocês vão ver que o PC não é tão porradão assim E tá... Tá da hora, manos Tô curtindo Vamos lá Vamos clicar em Start aqui E já vamos começar a jogar o nosso... Nossa Crash Isso aqui já é um... É um clássico, né, manos? Crash já é um clássico aí Do Playstation Vocês podem ver que o gráfico tá... Tá bem bacana aí Tá bem bacana E sem perder desempenho, manos Eu não sou muito bom nesse... Nesse jogo Esse aqui é o... O primeiro Crash aí do... É isso aí, rapaziada Se quiserem ver vídeos de outros emuladores É só deixar aí nos comentários Que eu posso trazer aqui no canal Sem problema algum, beleza? É o Duck Station aí Em 2024 aí Última... Uma das últimas versões aí do Duck Station Pra mim Tá muito bom Muito bom mesmo É como se eu estivesse jogando Playstation nativo mesmo Tá ligado? Tá? Delicinha de jogar, manos Não tem nenhum travamento Nada que comprometa aqui a gameplay Tá da hora E basicamente já passamos de fase Então, esse foi o vídeozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Não esqueça de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe no conteúdo Compartilhe o conteúdo aí Com seus amigos Que ajuda muito no desenvolvimento do canal Deixe nos comentários aí Qual emulador você quer ver aqui no canal, beleza? Que eu posso trazer outros tutoriais aqui Mais de boas Beleza? Até a próxima Fiquem com Deus E... Falou! E... 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 Legenda por Sônia Ruberti